Conseguir um emprego não está fácil para ninguém, porém algumas instituições de ensino têm se aproveitado dessa situação para poder aplicar o golpe do jovem aprendiz. Segundo relatos, elas oferecem para o estudante a vaga no mercado de trabalho, mas cobram por ela. Muitas vezes é cobrada essa taxa para eles fazerem uma prova ou um treinamento para qualificação para essa vaga de jovem aprendiz. Chegando lá, eles geralmente não são aprovados para essa vaga e aí imediatamente acontece aquela venda casada e é oferecido uma qualificação profissional. Para saber como funciona o programa do jovem aprendiz, os responsáveis devem ficar atentos à lei federal da aprendizagem, número 10.097, pois é ela que garante todos os direitos e deveres do estudante. A vaga de jovem aprendiz não tem vínculo com a questão de escolas profissionalizantes que o estudante tem que pagar. Isso é um oferecimento da própria empresa, é uma lei do jovem aprendiz que a empresa pague a qualificação profissional para esse jovem. O estudante e o responsável também devem ficar atentos a alguns detalhes para evitar cair no golpe quando a oportunidade do jovem aprendiz surgir. Os pais ficarem muito atentos, se for prometido qualquer questão disso ao longo da conversa, quando for assinar um contrato, verifique se tudo que está no contrato está o que foi falado, se não tem nada de juros abusivos, questão de cancelamento, se garantir um emprego na hora da conversa, confirme se isso está no contrato, porque aí você tem como recorrer a qualquer coisa. Agora, se a pessoa já se tornou vítima desse golpe, as recomendações são outras. Embora o caso ainda tenha solução, ela vai precisar correr atrás do prejuízo. Existem casos que as pessoas já entram em contato com o PROCON, existem várias reclamações no PROCON contra isso, mas é legal se ela já foi lesada, procurar um advogado para ela ser melhor assessorada.